Amigos e amigas de Mundo Novo, é com grande honra e alegria que hoje eu me dirijo a todos vocês. Hoje, dia 29 de junho, um dia especial para a nossa cidade. É o dia do nosso querido São Pedro. São Pedro que para nós começou ontem. Ontem com o forró dos idosos, o forró do grupo Bem Viver, o forró que prestigia os nossos amigos da melhor idade. Quero agradecer imensamente a toda a equipe organizadora que nos proporcionou uma belíssima festa. Parabéns a todos vocês. Gostaria também de falar para vocês da grande repercussão que o São Pedro de Mundo Novo está encontrando nas mídias de toda a Bahia e até mesmo das mídias nacionais. É um grande feito, porque o São Pedro de Mundo Novo, que esteve esquecido durante um longo tempo, hoje nós estamos resgatando. Fizemos uma aposta de resgatar a cultura, a cultura do nosso povo, a cultura da nossa gente e hoje já estamos colhendo frutos, frutos de cidades vizinhas, de cidades parceiras que abraçaram essa ideia de resgatar a cultura, de resgatar o autêntico forró Pé-de-Serra. E é isso que nós estamos fazendo e é isso que até nossos parceiros também estão fazendo e resgatando a cultura que é o melhor para o nosso povo, para a nossa gente. Então, amigos, quero convidar a todos os amigos e parceiros dos povoados, dos distritos, das cidades circunvizinhas, da capital, que venham nos prestigiar. Venham curtir conosco essa belíssima festa. Essa festa que foi feita para o povo. Não foi feita para mim, não foi feita para a nossa família. Foi feita para o povo e pelo povo. Temos polêmicas, polêmicas sempre existem e sempre existirão. Tem amigos e parceiros, colaboradores que pecam pelo excesso de zelo, mas que todos esses excessos serão analisados caso a caso. E a gente vai tomar as medidas cabíveis, vai conversar, vai tentar explicar o que houve realmente. Vamos curtir o nosso São Pedro e logo após, na segunda-feira, nós iremos curtir o grande jogo que é o Brasil contra o México e será transmitido lá na praça, na concha acústica. Convido a todos para curtir esse São Pedro e também curtir o jogo ao final da nossa festa. Que nós só tenhamos alegria esse final de semana e também na próxima segunda-feira. Um grande abraço a todos. Vamos receber os nossos visitantes como só nós, mundo novenses, sabemos receber. Grande abraço a todos vocês. Fiquem com Deus. Vamos curtir em paz.